do bosto mesmo alô Marquito não é esse cavalo não é o outro lá e aí viado olha o novo casal, olha o bicho ruim errou puta, errou ainda mas é ruim vai 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 sair daqui vai 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 Marquito, vai vai Marquito vai Marquito pô Marquito, putaria caralho o que vai dar o Eder, o Eder o Eder vai vou, vou, vou vem ele filma aí, vem não vem nem nada não vem nem nada vem Eder, vem não vem nada o problema é o seguinte eu gosto de galopar mas machuca aqui vai ter a parte aqui fala de você, machuca vai lá embaixo, vai ele já andou aí machucou a perninha dela fala galera beleza mais um vídeo se iniciando aí ó com o Ruk o Marquito e fala aí Ruk hoje a gente vai aprontar com o Anão vai no futebol quando o Anão estiver jogando no meio campo nós vamos abaixar a calça dele e vai mostrar o peru né o famoso peru peruzinho ele não sabe de nada não essa vai ser a primeira primeira troca então agora bora pro futebolzinho vamos lá aí ó moleque tão tamo aí tamo junto nossa ó meu Deus do céu olha só isso aí ó vamos lá tira a camisa e o Anão e o Anão vai tira a camisa é deixa eu ver ô Eder goleiro calma não não goleiro não vamos lá cadê o goleiro Davi é ô Davi a mexerica a mexerica tamo junto tamo junto e aí Eder preparado aí pro jogo como é que tá aí a expectativa aí pro jogo aí Eder gramado bom quadra boa não aí ó campeão bom quer dizer ô Davi olha que top ó bora agora pro jogo fazer aquele jogão e só alegria só bagunça vamo que vamo voltar direto do jogo só escolher o nosso timão aqui ó então já tá aí ó selecionando ó doze e meio doze e meio doze e meio doze e meio pô aquilo ali não é homem olha jogador de pingolim vai nessa aí ó vai nessa jogador de pingolim não vale pô mas o cara joga véi é um dois três quatro quatro cinco seis sete oito vamo que vamo pô tem que dar um prestou barba pro anão viu tá em falta eu ia jogar agora eu quero jogar só por aqui tu vê que eu jogo ó aí Marquita ó o anão desafiou você você tá lascado hein meu vamo ver vamo ver ó cê viu só e o que que é o que tá ó o anão precisa um prestou barba eu vou comprar pra ele ó Heder esse cara falou que você tá precisando fazer a barba o que que é isso aí é eu sou o Murilo Couto tem que falar ah é o mini Murilo Couto tá ganhando dinheiro agora né é no SBT direto gravando tá que tal cara mas é o tamanho né quase um jogador de pingolim ó lá o Heder ó o Heder ó dá um salve aí esse Heder é terrível agora bora voltar direto do jogo e é nóis esse aqui ó o que não é um velho morrendo que nem eu vai ter tempo pra mim tá bom aqui tá bom tá valendo tá aqui aí galera agora vai um futebolzão é dois gols 10 minutos bora que bora e o bicho vai pegar os cara tá se descendo ó o Marquinhos já ficou de fora aqui ó já se lasca vai 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 ó o Marquinhos aqui ó ó começou ó goleiro porra ó goleiro começou lá caralho ah pelo amor de Deus meu pelo amor de Deus lá tem gente tem que ter ideia do que aí porra meu pelo amor de Deus ó porra meu pelo amor de Deus era um reuniãozinho cala a boca vai a reunião do que cara olha os cara aí meu já deu falha já tá valendo começou ó vamos aqui tu bateu 10 minutos aí vai ó já correu atrás de mim tá errado ó para e não vai não vai não chega lá 10 ou 2 10 ou 2 não é grande não tem força não vai papai não vai o véio é fraco o véio é fraco o véio é fraco o véio é fraco correria correria na garra no jogo o véio é fraco quanto está o jogo 1 a 1 quem fizer ganha quem fizer ganha nós estamos ganhando o jogo 1 a 1 1 a 1 como está esse jogo como está o jogo quem está jogando muito o tiragosto isso ali está muito ele está ele está tirando o gosto mesmo derrubou das costas vai 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 toca a bola toca a bola bolão ou bolão tocou certo agora se passar aqui se passar passou passou linda bola vai vai sim na chuta vai 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 olha caralho velho vai 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 fica baixinho vai fica baixinho ai caralho o nosso time ganhando de 1 a 0 quer correr com a bola? dá com a bola, cara, vai foi o meu gol todo assim foi o meu gol todo assim agora, vocês viram? ganhou, vai o tanto da chuteira menor que o meu pé e assiste até o final, vamos trolar o anão com tortada na cara, hein olha o Marquitão aí, agora, ó agora o bicho pega, aqui, ó já tem sim, mano é um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco é cinco vocês entram já, vocês perderam calma, calma, calma então devolve devolve, devolve, devolve deixa aí mandou parar vai, 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 vai vai, vai, corre do ano vai, vai, vai segura o som vai, vai, vai deixa o que tem aqui, lá passa a rua, passa a rua vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai esquerda vai, cara, calma calma o canto, Felipe vai, cara nossa vai, vai lá bata o fundo direto agora bata o fundo direto vai no canto vai, bora 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 bora vai, bora bate por mão vai vai pegou fora pênalti, pênalti pênalti, pênalti é pênalti pênalti do anão pênalti do anão é pênalti do anão é pênalti Olha o Fábio Mas ele pegou fora Fábio 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 Leva Leva Toma Rump, toma Rump Ae Rump, calma Calma Ae caralho O que é caralho Deixa aí Vamos tocar a bola agora Segura aí Ó Felipe, o Cuninho tá cansando aqui Tá cansando aqui Por que você tá jogando sem chiqueira É porque eu gosto de jogar sem chiqueira Tem outra lá, cadê a outra Não serve Bate pro boneco Deixa, deixa comigo E aí, como é que foi, irmãozão? Ganhamos duas, perdemos uma Ganhamos duas, perdemos uma Mas tá bom, tá bom Aí ó, galerinha Pegando Fechou Vai pro canal agora, hein Vai tá engraçadão, Felipe Meu E aí, ganhamos logo as duas e direto Pauleira Jogou pra caramba, hein Cadê o Éder? Com o Éder e a Éder Caramba, não deixei Não guardei nenhum gol Fez uns quatro, cinco gols, hein É verdade Meu Jogou muito Até gol de voleio Você viu? Quase Quase, quase Eu já fiz meus golzão Eu já levei o meu E vocês só ficam ali, né Fez uns cinco Fez uns cinco Valeu E agora Bora subir Bora subir, né Tem uma surpresa ali Que vai ter uma surpresa do Bolo Deve te pegando aqui Filhãozão de noite Fala, fala aí Fala aí Não, você foi pulada Não, não, não Não, não Não pode Nossa, isso tá bom, hein Margui Nossa, isso tá bravo aí Gostoso, hein Os carinha só na bandinha Showzinho ao vivo Tá gostoso? Tá legal É isso aí, irmão Só agradecer E louvar a Deus sempre Obrigado, senhor Bora, bora Natureza Tchau